Bem-vindos de volta, programadores JavaScript! Nesta aula vamos estudar sobre o BOM, Browser Object Model, pessoal, que é a parte da linguagem JavaScript que descreve os objetos do browser. É através do BOM que nós vamos acessar as propriedades e funções do browser. O BOM não está previsto nas ECMAScripts, não está previsto em nenhuma outra especificação W3C, por exemplo. Mas ele é bem implementado na maioria dos navegadores e vários desenvolvedores JavaScript vêm desenvolvendo scripts baseados no BOM. Muitas das funcionalidades do BOM têm equivalentes na API DOM, que a gente vai estudar na próxima aula. Sempre que nós tivermos uma função equivalente na API do DOM, a gente deverá utilizar o DOM ao invés do BOM. Até porque, como o BOM não tem especificações para definir um padrão exato, então é melhor a gente utilizar uma API toda padronizada. Todas as implementações JavaScripts feitas para o BOM ficaram a critério dos fabricantes de browsers. Então é por isso que a gente deve tomar um cuidado especial ao utilizar o BOM. Mas afinal, como é que nós acessamos esse tal de BOM, esse tal de Browser Object Model? O BOM está acessível para a gente através do objeto window. No objeto window, nós temos algumas funções para auxiliar a gente na criação de janelas, que são exatamente a janela de um browser, a janela onde a gente abre um documento web. Nós temos ali funções, como nós já vimos, para criar uma janela de alerta, um prompt, para criar uma janela de confirmação. Nós temos ali funcionalidades que permitem a gente criar temporizadores, ou seja, definir que de tanto em tanto tempo, uma determinada ação JavaScript deverá acontecer. Apesar de que não será nesta aula que nós vamos ver temporizadores. Vai ser na próxima aula ainda. É no objeto window que nós temos acesso aos documentos. Dentro de documentos, nós podemos acessar os formulários, HTML. Nós podemos gravar informações para acessar em um segundo momento, caso a gente venha fechar uma janela do nosso... caso a gente venha fechar o navegador. Quando a gente voltar a abrir o navegador novamente, a gente pode acessar informações que ficaram gravadas no computador através dos cookies, que a gente vai ver em uma aula posterior também. É através aqui do objeto window que a gente tem acesso aos links do documento, às imagens do documento. Nós vamos ver ainda nesta aula como alterar um HTML na página, utilizando um recurso que foi implementado pelos fabricantes de browsers, que é o recurso aqui, innerHTML. Claro, nós temos na API DOM várias funcionalidades para criar novos conteúdos HTML dentro do nosso documento. Essa propriedade aqui foi criada exatamente para resolver esse problema pelos fabricantes de browsers. A gente vai ver como utilizar. Dentro do objeto window, nós temos acesso ao objeto navigator. O objeto navigator é onde nós vamos encontrar informações a respeito do navegador que a gente está utilizando. Qual é o navegador? Firefox. Qual é o sistema operacional que nós estamos utilizando? Essas informações estão dentro do objeto navigator. O objeto location vai informar para a gente qual é a localização onde a gente está, qual é o servidor, qual é o protocolo, qual é a porta que nós estamos utilizando, qual é a página que nós estamos acessando. Se nós tivermos uma âncora, se estivermos acessando uma página com uma âncora interna, nós conseguimos acessar essa âncora interna através do objeto location. O objeto screen é onde nós temos informações sobre a largura da tela, a largura aqui do nosso browser, onde é que ele está posicionado na tela. Essas informações estão dentro de screen, que é tela. E History vai mostrar para a gente quais foram as páginas que nós já acessamos. Através do History, a gente pode voltar no histórico das páginas ou pode ir para uma página que a gente já acessou, ou seja, andar para frente e para trás no histórico de navegação. Então, aqui na W3Schools, nós temos algumas referências sobre o objeto window. Então, o objeto window e todas as suas propriedades, a gente pode estar olhando aqui na W3Schools, se vocês acessarem ali a referência à JavaScript, aí vocês vão encontrar lá o objeto window. Então, aqui temos algumas propriedades que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Temos algumas funções também. Vejam aqui que nós temos aquela função alert, a função confirme, o prompt que a gente vai estar utilizando aqui agora. E essas propriedades, dentre as propriedades, nós temos ali o próprio objeto location, o objeto document, o objeto screen. Então, aqui vocês podem encontrar mais informações sobre, aqui é o history, sobre o nosso objeto window. Então, vamos começar aqui, trabalhando com o nosso objeto window. Mais um detalhe, lembrem-se, aí para vocês que tem o firebug, vocês podem estar acessando todas as propriedades e funções do objeto window por aqui. Tá bom? Mas, vamos fechar aqui e vamos começar criando aqui uma coisa que vocês já viram. Então, por exemplo, no objeto window, eu tenho acesso aqui à função alert, que é uma função que foi implementada pelos fabricantes de browser. E, aqui a gente pode ver uma primeira função do objeto window. Eu posso acessar essa função também, sem a necessidade de informar o objeto window. Eu posso acessar diretamente, porque é o meu objeto mais genérico aqui. Além dessa função, nós temos também o confirm, por exemplo. Confirm, que é utilizado para confirmações. Então, você quer ir para a Porto Seguro? Abre-se uma janela de confirmação, sim ou não? Nós temos aqui uma outra função, que é o prompt, para recuperar informações do internauta. Então, qual a tecnologia que você mais gosta? está aí? Um espaço para o internauta informar, dar uma resposta aqui para uma pergunta, por exemplo. Então, essas aqui são algumas das funções que nós temos no objeto window, que é exatamente essa parte aqui de manipulação de janelas. mas nós podemos criar nossas próprias janelas personalizadas, utilizando a função do objeto window, a função open. Com a função open, eu posso informar aqui um determinado endereço, então, vou colocar aqui aula03.html, posso botar um título aqui para a minha janela, e posso colocar algumas outras propriedades também. Deixa eu diminuir aqui um pouco para vocês verem. Então, que propriedades são essas? De novo, se vocês quiserem saber as propriedades aqui de cada uma das funções de JavaScript, a gente pode estar acessando aqui direto no nosso sitezinho de referência, aqui o W3Schools. vocês vão encontrar aqui a função open. Se a gente abrir aqui essa função open, nós vamos encontrar aqui todas aquelas propriedades que nós temos. Então, temos aqui, tubar, top, width, a largura da nossa janela, a altura da nossa janela, aonde que eu quero abrir, o nome que eu quero informar, então, todas essas informações estão aqui. Vamos voltar lá e ver o resultado. Então, está aí. Ele abriu uma nova janela, com uma largura e uma altura que eu especifiquei aqui. E está aqui a nossa janela pop-up. Essas janelas pop-ups aqui, pessoal, elas devem ser utilizadas com muita cautela, viu? No passado, os programadores javascripts abusaram muito dessa função open aqui. E, por conta disso, hoje, praticamente todos os browsers, eles já vêm com a com a opção de desabilitar a abertura de pop-ups por default. Que é exatamente feito, esses pop-ups são abertos exatamente com essa função. outra característica importante aqui do bom é que a gente pode manipular a janela, aliás, qualquer janela, na verdade, que a gente estiver mexendo. Então, por exemplo, window.resize to. Então, eu quero redimensionar a minha janela. Eu quero colocar ela com 300 por 300 pixels. vamos ver o resultado? Tá aí, redimensionou a minha janela. Outra coisa que a gente pode fazer é mover a nossa janela. Então, eu vou aqui, em vez de resize to, move to. Então, tá aí, moveu a minha janela bem aqui para o final. vamos deixar a nossa janela aqui. Vamos agora olhar aqui para o nosso objeto document. Em uma outra aula nós vamos ver aqui como trabalhar com cookies. Nós já vimos aqui como trabalhar um pouco com formulários. E essa propriedade na rhtml? Que propriedade é essa? Vamos fazer o seguinte aqui. Nós temos aqui essa li, eu atribuí aqui um id teste para ela. Então, eu quero alterar o html dentro dessa li. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos pegar aquele elemento document.get element by id Qual que é o elemento? Teste. Ponto inner html E aqui eu posso informar qualquer html que eu quiser. Vamos colocar aqui o html h1 teste. teste do inner html Então, está aí. Criou aqui um h1 com esse texto gigante aqui no meio. Ou seja, ele trocou o texto que estava aqui dentro por esse outro texto aqui. Agora, lembrando que essa propriedade ela na verdade é uma implementação dos browsers. Começou no Internet Explorer. Foi exatamente o Internet Explorer que fez a primeira implementação dessa propriedade inner html. A Microsoft na época quis registrar isso aqui como patente, mas acabou que os outros browsers seguiram a linha e implementaram também. Mas, é sempre melhor a gente estar utilizando as funções as funcionalidades da API DOM que a gente vai conhecer em uma outra aula. Vamos ver aqui agora as funcionalidades do nosso objeto Navigator. Então, Navigator que também está dentro de um Windows eu poderia acessar window.navigator.platform Poderíamos acessar dessa maneira está aqui plataforma Windows Windows 32 ou poderíamos acessar apenas Navigator também é o suficiente. Vamos ver aqui outras propriedades por exemplo User Agent e Language Então, temos aí a plataforma o agente aqui o nosso browser então, é exatamente essa especificação veja aqui Firefox 3.5 e a linguagem que eu estou adotando PTBR ou seja português Se nós quisermos acessar ver outras propriedades aqui do objeto Navigator a gente pode vir aqui na nossa W3Schools e procurar aqui por Navigator Vamos procurar aqui objeto Navigator então esse objeto Navigator aqui aqui tem algumas das temos aqui as propriedades do objeto Navigator e as funções do objeto Navigator Vamos ver aqui o próximo próximo objeto aqui objeto Location Vamos comentar essas chamadas aqui primeiro Ah sim eu já ia esquecendo de mostrar uma coisa muito importante para vocês No objeto Navigator a gente tem aqui os plugins que estão dentro do browser Então vamos pegar aqui plugins Eu vou criar aqui uma variável para imprimir esses plugins plugins .length e mais mais Vamos atribuir aqui essa variável o nome dos nossos plugins plugins .name e uma quebra de linha .name .name e uma quebra de linha que estão instalados aqui no nosso browser Então tem aqui o Google Talk o Java tem o Flash tem o enfim o Adobe aqui Vamos lá para o nosso objeto .object .object .location .location objeto .href Vamos pegar vamos pegar o protocolo que a gente está utilizando é nesse objeto que a gente tem as informações da localização do documento então aqui está o nosso documento eu tenho aqui o protocolo que nós estamos utilizando file poderia estar utilizando o protocolo .http .ftp .https e se vocês quiserem saber mais aqui sobre esse objeto .location entrem aqui e procurem a referência objeto .location para ver uma relação completa aqui das propriedades e funções desse objeto está aqui todas as propriedades e funções do objeto .location vamos agora para o nosso objeto screen então o objeto screen ele vai ter aqui as informações de dimensões da nossa tela por exemplo width height largura altura nós temos aqui outras propriedades também que vocês podem estar acessando também aqui pela data 3 schools então temos aqui cores a resolução em pixels da nossa tela janela vamos agora para o nosso objeto history o nosso objeto history pessoal acho até melhor abrir por aqui também ele tem as informações do histórico de navegação nessa janela então vocês podem estar utilizando aqui veja a função back para poder voltar voltar no histórico de navegação uma página forward para ir para frente no histórico de navegação ou go go aqui ele recebe um parâmetro para informar aqui para onde que você quer ir você quer voltar duas páginas então você coloca go menos 2 você quer ir para frente 6 páginas go mais 6 então você tem esse controle aqui do histórico de navegação tá e length ele vai retornar aqui o número de urls que você já acessou então apenas a título de curiosidade a sintaxe seria algo dessa maneira aqui history .go 2 para ir para frente duas páginas ou menos 2 para voltar duas páginas então seria basicamente essa a sintaxe então pessoal são essas as funções e as propriedades do dos objetos aqui que estão disponíveis no bom para a gente poder fazer essa manipulação do nosso browser das propriedades do browser do histórico de navegação do tamanho das dimensões da sua tela da janela do navegador então essas aqui são é isso aqui que a gente chama de bom pessoal tá certo então nos vemos aí na próxima aula na próxima aula vamos conhecer aqui os temporizadores do bom até no o o o o o Obrigado.